R$20,00, mas tem o genérico, quanto é o genérico? R$55,00, porra, a vida é o genérico, é verdade, é verdade, é verdade. O praça foi muito bem, falou, é, porra, até porque se você morrer com R$100,00 você faz um sepultamento, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Seguindo aqui nos nossos destaques, agora estamos na dupla queimar o corpo também, tá uma moda de cremar as pessoas, as pessoas agora não querem mais ser enterradas, pelo menos depois de morto, as pessoas agora querem cremar, principalmente de famosa. Mas tem muita gente queimando também, é isso que eu falo, o custódio parece um bacon, queimado, principalmente os famosos, os famosos, e a cremação vai ser reservada à família, é, quase um churrasco, vai ser reservada à família, e todo mundo agora quer ser cremado, é, quase um churrasco, vai ser reservada à família, e todo mundo hoje é feito. Obrigado.